Oi gente, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou a Lu, do canal Lu e Selly. Hoje a Selly não está presente, ela está trabalhando. Então gente, acabei de tomar meu café, que foi um cuscuz que eu fiz. O cuscuz levou um pouquinho de presunto, um pouquinho de queijo, cebola e manteiga. E ovo, gente, tinha ovo também. E um cafezinho, né? E aí, gente, como eu estava conversando com vocês nos outros vídeos, nós estamos com muita dificuldade financeira. Tanto é que nós estamos vendendo a casa, porque aqui o valor da casa é muito alto para a gente. Não é um valor alto, é um valor de um aluguel. Porém, gente, como eu não estou trabalhando assim, né, fixo, eu tenho dificuldade de pagar. E a Marcele, né, sozinha também não pode pagar. Minha filha saiu de casa, foi morar sozinha. Então, nós ficamos, né, só nós duas com a despesa muito grande. E aí, o que que acontece? É, vieram aqui, viram a casa, né, gostaram. Porém, as pessoas querem botar um valor muito lá embaixo. E eu já diminuiu muito o valor e não quero mais diminuir. Quem quiser comprar, que seja nesse valor. E quem não quiser, né, infelizmente, diminuir mais do que eu já diminuiu, não vou diminuir. E aí, teve uma menina do canal aí, uma escrita, né, inclusive, eu acho que ela tinha até um canal também. Ela me deu uma ideia, né, de fazer divulgação de canais. Inclusive, eu até falei pra ela que o meu canal era, né, não tinha tantos, tantos, tantos inscritos, né. E aí, ela falou assim, ah, mas isso aí você vai vendo, ó. Tenta. E aí, eu vou seguir a sua, a sua ideia, tá bom? Eu vou seguir. E quem quiser aí, gente, já vou falar agora, quem quiser divulgar o seu canal, nós temos poucos inscritos, porém, são inscritos, sabe, muito fixos aqui sim. Não são inscritos, é, aleatórios, né. Então, quem sabe, né, é, o seu canal pode ser, pode pegar algum inscrito também. Então, quem quiser, gente, eu tô divulgando, tá, vai lá no meu Instagram, pede lá, tá, é, vai ser um valor bem simbólico, só pra me ajudar mesmo. É, eu não gostaria nem de cobrar, né, mas, pelo que a gente tá... Então, gente, essa divulgação é pra me ajudar, não é nem pra, sabe, ah, vou ganhar em cima de vocês. Não, não é, porque o valor que eu vou cobrar, né, eu vou dizer lá no Instagram, é bem simbólico, bem simbólico mesmo. Então, era isso que eu queria falar pra vocês, hoje vai ser um vídeo de rotina, eu vou arrumar essa casa toda e vou mostrar a vocês cada pedacinho que eu vou fazer, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixem bastante like aí, se inscrevam no canal e eu agradeço as pessoas que entraram ontem, as pessoas novas. Deixo um beijo pra todos os meus inscritos, tá? Os nossos inscritos, né, é, que estão aí acompanhando a gente, os que vão chegar, os que estão chegando. Um grande beijo e o meu muito obrigado por ter vocês aqui no nosso canal. E sem vocês aqui, nada disso seria possível, tá bom, gente? Então, bora lá ver esse vídeo que tá muito bom, tá? E eu tô aqui pra ajudar vocês também, tá bom? Então, me chama lá no Instagram, o Instagram é arrobaluicelli, tá? Então, um grande beijo e bora lá continuar esse vídeo. Bora lá, gente, começando aqui, ó, lavando essa loucinha que não tá mole. Gente, eu fico pensando, sabe, pra que que a gente lava toda hora a louça? Como é que pode? Nunca acaba isso. Trabalho de casa é fogo, né? Quem é dona de casa aí sabe muito bem o que eu tô falando. Nunca acaba. E tem gente que não dá valor a isso. Tem maridos aí, né, que não dá valor às mulheres, que ficam em casa lavando louça, é, passa roupa, lava roupa, é, leva filho pra escola. Gente, eu acho isso um absurdo. Quando o marido chega em casa, sabe, e diz pra mulher assim, ah, tô cansada, não dá pra te ajudar, não. Eu acho isso um absurdo. Porque, às vezes, o trabalho dele, sabe, é uma coisa só que ele faz. Ele se estressa, às vezes, numa condução, né, pega a condução, sai cedo, mas fica lá, né, batendo papo, conversando, se distraindo. E tem muito trabalho bom, gente. Tem muito trabalho bom aí. Às vezes fica no ar-condicionado, mas tem outros também, né, é, não vamos, é, é, deixar de falar, mas tem outros aí que realmente batalham, é, faz serviço na rua, né, e eu sei que tem trabalho que é bem complicado mesmo de fazer e cansa. Tem trabalho que cansa. Por exemplo, o meu, que eu estou, né, de entrega, é bem cansativo, muito cansativo mesmo. É, é uma coisa assim, né, que pra, é, pra quem realmente, sabe, não tem uma profissão, não estudou o suficiente pra ter, é, é, né, o seu, a sua, o seu conforto, né, no trabalho. Realmente é uma coisa muito cansativa, eu acho. É, eu acho porque você dirige, você entrega, você tem que prestar atenção em tudo, se não, você faz uma entrega errada, aí, as pessoas vão e ficam, né, vão fazer queixa de você, e assim vai, até você perder aquela vaga ali. Então, eu acho assim, que trabalhar na rua é muito complicado mesmo. mas sempre tem um diazinho, né, gente, que a pessoa pode chegar em casa, né, ajudar o seu companheiro, a sua companheira, sempre tem. A Marcele, por exemplo, ela me ajuda muito, apesar dela sair cedo de casa, ela chega em casa, ela procura me ajudar na cozinha, faz uma comida, e porque assim, às vezes, gente, eu tô com muitas dores mesmo. Meu exame ainda não saiu pra eu fazer a ressonância, pra ver o que que eu tenho, mas eu fico tomando remédio direto. Ontem mesmo, ela me deu um remédio aqui, mas infelizmente não passou. mas a gente, né, eu procuro sempre levantar bem, sabe, apesar de muitas dores que eu tenho na coluna, eu procuro ficar sempre disposta, né, gente, porque também se a gente ficar parada, em cima da cama assim, aí vai ficar pior ainda. E assim a gente vai, né, vivendo. Mas a vida é essa, gente, a vida é muita luta, né, só quem tá aí com seus estudos, formados, e tem muita gente que tá formada também, e não tem uma oportunidade de estar num bom emprego, né, isso também é relativo, mas, a maioria, né, se formou, a maioria tem, né, quem tem sair bem. E pode muito bem chegar em casa, ajudar sua esposa, né, com seus filhos, ajudar a cuidar das crianças, isso daí, ninguém morre por isso. até porque filho também não é só da mulher, né, é do homem também. É do casal, né, vamos dizer assim, a gente aqui é um casal, né, um afetivo, se a gente tivesse filho, seria a divisão também de cuidar de criança, né, porque um só também não aguanta. Mas é isso, gente, agora vamos passar lá pra sala pra fazer outra coisa, ó, a sala está horrível, como eu disse a vocês, eu ontem não tive é, não tive como arrumar nada, e eu tô lá fazendo de tudo pra cuidar do look, e ele tá cada vez mais rabugento, gente, tá horrível. Agora ele não deixa nem encostar nele, não sei se foi a a cirurgia, mas ele tá muito rabugento, tá cada vez pior. E é isso, pessoal, vamos lá agora. Tchau. 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 Olá pessoal agora eu vou botar o sabão em pó eu jogo assim aí depois eu boto água porque senão ele fica todo grudado na roupa não tem jeito e agora vou pegar aqui E aí E aí E aí Gente, essa casa aqui Não tem lugar pra nada Pra nada Não tem Sabe, ela é muito mal dividida Mesmo, muito mal dividida Até pra você comprar um armário É difícil, porque Não tem espaço nenhum Armário pra botar as coisas De limpeza Eu improvisei isso aqui Porque Senão eu ia ficar sem local pra botar as coisas Armário de cozinha Não tem como Porque não tem espaço pra isso Ela é muito mal dividida mesmo Gente, acabei de estender lá O edredom Ai, dá um maior trabalho Olha, ele é muito pesado Gente E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou o look Depois da cirurgia Que eu não mostrei pra vocês Gente, tá aqui ele Tá super bem Gente, foi muito rápido a cirurgia É Tá bem aqui embaixo Só que essa roupinha Tá tão larga Que ele tá lambendo os pontos Entendeu? Não deixa nem eu mostrar Pra vocês Mas tá ali Mas ele foi super bem Graças a Deus Correu tudo bem A cirurgia A anestesia Não foi Que eu pensava Que fosse Ser inalatória Foi endovenosa mesmo Foi aqui, ó Na veia Mas Graças a Deus Ele Resistiu direitinho Ficou bem E aí sim Agora Tem que tomar remédio Antibiótico Mostrar pra vocês aqui A receita Aqui A receita Já vem aqui Um comprimido Dois comprimidos Tá vendo? Ele vai começar a tomar No sábado Ó Aqui Começar a tomar Tá aqui Marcado No sábado Viu, gente? É tudo direitinho Foi naquela Campanha, né? De Castração Que tem Daquele ônibus, né? Aí eles fazem Tudo direitinho Foi bastante Não deu nem pra Filmar lá Pessoal Porque É Muita gente E foi muito rápido A gente teve que ficar Com ele, sabe? É No colo Foi horrível Porque eu fui sozinha, né? A Marcela não foi E aí E aí, gente Eu tive que tirar Xerox De Identidade CPF Comprovando de residência Ainda fui lá na rua Pra tirar Gente Foi muito transtorno E esse cachorro Ele é danado Ele late pra todo mundo Ele quer pegar todo mundo Foi horrível Mas graças a Deus Já passou É Ontem Foi Pior ainda, né? Porque ele veio Ainda Grog Tinha que segurar ele Porque ele tava caindo Ele gosta de subir no sofá Gosta de descer Nada disso ele podia fazer Aí E nem pode Mas ele Tá fazendo direto Desce do sofá Corre pra lá Corre pra cá Não tem jeito De ficar De fazer um 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 repouso, né? São São sete dias de repouso Ele não fez nenhum E é isso Agora eu vou lá fora Vou mostrar pra vocês O que que aconteceu Com o carro Gente Fiquem aí Pra vocês verem Gente Olha só O que que aconteceu O vidro Caiu lá pra dentro Eu não consigo Puxar ele de jeito nenhum Já tentei de tudo Ontem Eu e Marcelo Ficamos aqui Um tampão Pra consertar E nada E aí eu botei Esse plástico aí, né? Até Eu poder E na sexta-feira Eu vou receber Eu vou Mandar consertar Porque eu não consegui De jeito nenhum Vou até tentar aqui Daqui a pouco É Novamente, né? Pra ver se Eu consigo Puxar ele Mas Eu tava vendo Até na internet Como é que faz Aí vamos ver Que eu acho Que eu esqueci Que tinha Um outro parafuso Ali, né? Pra Puxar Mas É fogo, gente Quando a gente não tem dinheiro Tudo acontece, né? E aí eu não posso Sair com o carro assim, né? Eu preciso No mercado Fazer compras Preciso Trabalhar também Essa semana Mas assim Eu não posso Deixar o carro Aberto Porque ele tá aberto Eu tô com o maior medo aqui É isso, pessoal Vamos lá Gente, acabei de desmontar Tudo, ó Mas não adianta Mas não adianta Não adiantou Pensei em Puxar o vidro, né? Por baixo aqui Mas ele não sobe Ele tem uma Uma carenagem aqui Que não deixa subir Então nada feito O trabalho Que eu tive Foi tudo em vão, gente Ai Só gastando Só gastando o mesmo dinheiro Gente Vocês viram aí, né? O transtorno Que tá o carro Infelizmente Eu abri tudo Pra ver se eu conseguia Levantar Pelo menos O vidro, né? Pra proteger o carro Mas Infelizmente Não deu Tem muito motor Ali dentro Porque ele é elétrico Então Se fosse manual Dava pra suspender Mas Como eu tinha um fusquinha, né? E já deu vários problemas Assim Eu só Abri aquilo ali E suspendi o vidro E botava uma chave de fenda Até poder consertar Mas Acontece que Quando é vidro elétrico Tem um motor ali dentro Então ele não sobe De jeito nenhum E aí Não consegui, gente Aí agora Eu vou ter que esperar Receber amanhã Pra poder ir Num Um eletricista, né? Pra ele poder ver Isso aí pra mim E é isso, gente Esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam Que eu vou fazer É A divulgação Dos canais, tá? Vai lá no Instagram Me chama lá Que vai ser um Valor bem 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 É Pequenininho Assim pra vocês Só me ajudarem mesmo Tá bom? Então Um grande beijo E até o próximo vídeo Gente Tchau